Os DVD Players Pioneer com a sigla BT no final de seus nomes possuem Bluetooth. Para conectar seu celular via Bluetooth, basta clicar no ícone do telefone. Com o menu do telefone aberto, você vai acessar o menu de conexões clicando no ícone do lado inferior direito. Você poderá selecionar a opção de dispositivos especiais e em seguida o modelo do seu telefone celular. Caso o modelo do seu telefone não apareça em dispositivos especiais, clique no item de conexão e em seguida na lupa para detectar o Bluetooth de seu aparelho. Após detectado, será solicitado o código PIN, bastando digitá-lo para parear o seu aparelho. Pronto, agora você poderá usar seu celular sem tirar as mãos do volante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho